Vamos ler a escritura em Gênesis capítulo 1, verso 1 ao versículo 5, eu gostaria de a gente, tomando a mensagem de quem é Deus, falar um pouquinho sobre o poder da palavra falada de Deus, ou da palavra falada, há realmente um poder na palavra. Vamos ler então Gênesis capítulo 1, versículo 1, versículo 5, e diz, no princípio ia o Deus, os céus e a terra, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e amanhã o primeiro dia. Pai Celestial, no nome santo, Senhor Jesus, nós agradecemos uma vez mais o Senhor ter nos sustentado, o Senhor ter nos chamado para crer na verdade, para crer no assim, diz o Senhor. Senhor, não fomos apenas chamado para ser um religioso, para crer em um Deus imaginário, mas fomos chamados para crer no Deus verdadeiro. Como disse o teu servo João, no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Pai Santo, abençoa-nos agora, enquanto seguimos com a tua palavra, que o Espírito Santo possa falar conosco, manifestando sua graça sobre nós. É a nossa oração, no santo nome de Jesus, e para a sua glória, Pai. Nós oramos, e encomendamos nossas vidas para o teu serviço, em nome de Jesus. Sobre-me, graçado Senhor, que a um infeliz salvou, eu cego fui, mais vejo já perdido, ele me achou. Amém, Senhor. Boa noite a sentar, irmãos. Então, vamos, estarei lendo alguns parágrafos da mensagem, quem é Deus. Mas eu gostaria de nós nos fixar nesse pensamento, o poder da palavra falada. É, às vezes, as pessoas não entendem que as nossas palavras, elas têm poder, sejam para o bem ou para o mal. Eu lembro que, em um determinado lugar, algum tempo atrás, uma irmã disse, Pastor, eu tenho uma coisa comigo, o que eu falo acontece. Mas é de mal, não é? Digo, então deixa de falar de mal e fala bem, não é? Eu falei tal coisa e aconteceu, não é? Eu falei outra coisa e aconteceu. E um sujeito muito ruim, fez um mal lá, um animal, ela disse, tomara que uma vaca passe por cima dele. Logo, dias depois, uma vaca passou por cima e quase matou, não é? E outra coisa, falou também, aconteceu, é o poder da palavra. O profeta disse que até o nome da pessoa, ele deve ter um significado correto. O profeta disse, se você tem certos nomes errados, Mude o nome daquela criança, porque cada vez que você chama ele, você está chamando o mal sobre ele. Você está chamando aquela coisa ruim. Até o maneiro que o profeta disse é, você tem o nome de Elvis, não é? Por exemplo. Mude esse nome. Ele representa o Judas desse dia. Mas então pensando no poder das nossas palavras. Se você fala para seu filho, se você diz, é, você, do jeito que eu estou vendo, não vai dar em nada. É isso que vai acontecer. Porque você já está profetizando, determinando que não vai dar em nada. Mas você, do que devia dizer, não, você é um bom menino, uma boa menina, e você não deve fazer a coisa errada, faça a coisa certa. Porque, e anime, né? Deus te chamou para as coisas certas. Porque aquilo que você fala, né? Isto acontece. Então você precisa falar com fé as coisas certas. Falar a palavra. Veja, não existia nada. Não havia nada. Deus falou e veio a existência. Um homem intelectual, cientista, disse para a Mombrana, Ah, Mombrana, você, você diz aí que a Terra só tem seis mil anos? E a ciência prova que há milhões de anos que a Terra foi criada. O profeta diz, você entendeu, você leu errado. Porque aqui está dizendo, no princípio criou Deus os céus e a Terra. E tem um ponto. Não é uma vírgula, é um ponto. Quer dizer, quanto tempo ficou a Terra assim? Quanto ela ficou desordenada? Não se sabe. Quanto que Deus demorou para trazer o homem a sua imagem e semelhança? Ele foi criando os animais, foi a última coisa que Deus criou, foi o homem a sua imagem e semelhança. Quanto tempo o homem viveu sem cair? Não se sabe. Mas depois da queda, né? Depois da queda, hoje eles procuram provar, pegar a ossada de animais, de chimpanzé e dizer que era um homem, né? Até, umas histórias fantásticas, né? E uns tempos até provaram que aquilo não tinha nada a ver, né? Que não tinha nada a ver com o ser humano. Mas, Deus não existe em tempo. Deus é eterno. Ele é eterno, né? Mas o que queremos chamar a atenção é que a Terra era sem forma e vazia. A verdadeira expressão é que a Terra estava numa desordem, não havia uma ordem, né? Como nós estávamos um dia, totalmente desordenados. Então, a Bíblia diz que tudo sobre a face do abismo era escuridão, porque não tinha luz. Mas que o Espírito de Deus estava ali pairando sobre aquele lugar. E é o Espírito de Deus que vai mudando as coisas. O profeta disse, você é um pequeno criador. Quando você se apresenta e você fala, as coisas começam a mudar. Por que que você vai ali numa casa onde existe uma desordem, uma briga? As pessoas estão ali todas inimigas, se quebrando, cada um com a sua razão. E você começa a falar a palavra, a conversar. De repente, muda. Você começa a se perdoar, me perdoe daquilo que eu te ofendi. Daqui a pouco estão chorando, daqui a pouco estão abraçando. E terminou. O que que fez aquilo? A palavra. A palavra correta no tempo correto. A Bíblia diz, quão boa é a palavra dita a seu tempo. Então, nunca fique pensando em derrota, em fracasso. Pense sempre na vitória. Porque nós não fomos destinados para a derrota, mas para a vitória. Para isso Deus nos chamou. Então, Deus disse, haja luz. Porque a luz é mais do que trazer claridade. A luz é vida. A luz, ela traz vida. A luz, você não pode dar vida a nada sem luz. Você não pode plantar uma erva, uma planta, uma florzinha, nada. Você depende em tudo da luz. E a doçura que vai ter aquela fruta vai depender de quanto de sol ela vai pegar. Se não, o calor, tudo depende do que vai ser. E assim é a vida humana também. Se você mantém, se a pessoa se mantém distante da luz de Deus, ela tem uma vida azeda, uma vida ruim, uma vida desordenada. Ela está andando sem ordem. Vai para lá, vai para cá. Ela simplesmente não tem uma vida em ordem. Mas, na medida que ela se aproxima da luz, a vida dela vai mudando. Aleluia. É, é como você encontra em Ezequiel 38. Deus mostrou para o profeta que havia um vale cheio de ossos secos. E Deus perguntou para o profeta, pode viver esses ossos? E ele disse, Senhor, tu os sabes. E ele disse, então, filho do homem, vai e fala para esses ossos. Diga para esses ossos. Ossos secos. Ouvi a palavra de Deus. Ouvi a palavra do Senhor. E ele foi e falou. Ora, uma pessoa com a sua mente, usando o seu intelecto, sua capacidade de entender as coisas, diria, mas, para que eu vou falar para ossos? Ossos não tem ouvido? Não é assim que nós pensamos? Você olha para alguém e você diz, isso aí não tem mais jeito. Mas, se você falar a palavra? Mombrando olhou para aquela mulher sentada na mesa, com dois homens bêbados, uma mulher velha, que parecia a idade da sua mãe, lá mal vestida. E o profeta disse, meu Deus, mas até quando nós vamos suportar isso? Como é que eu vou criar meus filhos, minhas filhas, num mundo desse? E disse que chegou a vir algo nele, sim. E disse, por que você não põe fim a tudo isso? Aí Deus chamou ele para fora. Ele deu uma visão do mundo. E ele viu o mundo. Viu ele criança, lá andando, menino. E ele viu que ao redor da terra existia uma proteção, com um véu que protegia a terra. E ele viu Jesus. E ele viu ele fazendo coisa errada, mentindo para a mãe. E cada erro que ele fazia, mesmo como criança, atingia o rosto de Jesus e sangrava. E ele disse, senhor, eu não sabia que os meus pecados, lá mesmo de menino, fez isso no teu rosto. Ele disse, é, fez, mas eu te perdoei. Eu já te perdoei por isso. Então, ele disse, mas, Deus disse, mas, tu estás condenando aquela mulher lá. Tu não falou para ela a minha palavra. Ele pediu perdão para Deus e foi lá na mesa. Você já conhece a passagem, não é? Já referimos muitas vezes. Foi lá e, nesse momento, aqueles homens tinham se levantado para ir no banheiro. Ela estava sozinha e disse, posso sentar aqui? Ela disse, eu estou acompanhada. Ele disse, não, mas eu sou um ministro, eu queria falar de alguma coisa, de Deus. Tá, tudo bem, fique à vontade, ela disse. E ela começou, ele começou a falar. E ela começou a contar a história dela, que ela tinha uma filha, até que era casada com um pastor. E que ela tinha tido uma decisão na vida, de separar do marido e estava vivendo aquela vida terrível. E ele começou a falar, de repente, ela descobriu que era o irmão Brana. Já tinha ouvido falar dele. E o resultado é que os homens voltaram e tudo mudou. Até um policial que estava jogando lá no caça-níquel, também tirou, parou de jogar e o profeta disse, transformou aquele ambiente em outro ambiente. Por quê? Por causa da palavra. Então, quando nós usamos a arma, o profeta disse, a grande batalha de Satanás é fazer com que você não acredite na arma que Deus pôs na tua mão. Ele tenta dizer para você que aquilo que os outros usaram era verdadeiro, mas que o que você tem não é. Então, quando você acredita que você está no mesmo lugar que os outros estiveram, que os outros que creram, que os apóstolos creram, que os apóstolos fetas creram, e Deus honrou a sua palavra, quando você crer, então, a palavra, você fala a palavra e ela acontece. Não importa, não importa quanto tempo isso demora, mas você está do lado da vitória. Você não pode simplesmente dizer para Deus, olha, eu quero que o senhor faça agora. Não, Deus faz a seu tempo. Você ora e você descansa. Você vê que as pessoas muitas vezes pedem oração. Eu sempre, quando eu tinha um programa na outra rádio, tinha uma senhora que pedia oração, quase todo o programa. E depois eu descobri que ela pedia oração para todos os outros também, né? Porque a pessoa não crê, ela pensa que é uma magia, que o pregador lá pode fazer alguma coisa mágica. Não, é a pessoa crer. Como diz a Bíblia, em Hebreus 11, 6, que aquele que se aproxima de Deus, deve crer que ele está ali, que ele existe. Quer dizer, aonde ele está se aproximando. Ele não pode estar se aproximando de Deus ali pensando que Deus está lá no outro lugar. Não, ele crê que Deus está ali. E é galardoador dos que buscam. Então, quando a pessoa se aproxima, como também disse Paulo em Romanos 10, 8 e 9, ele disse, ele não está longe, ele está junto de ti. Ele está na tua boca, está no teu coração. Se tu creres no teu coração e confessar com a tua boca, serás salvo. A questão toda é poder crer. Então, a palavra tem efeito. Aleluia. Por isso, a Bíblia diz que Deus nunca deixou nenhuma palavra de Samuel cair por terra. Todas as palavras que ele falou, aconteceu. Porque ele falou dentro do plano de Deus, da vontade de Deus, ele estava na vontade de Deus. Então, não importa como difícil, às vezes, as coisas pareçam, você não fica aí feliz porque o dia está bonito, tem sol. Aí você fica feliz. Aí depois o outro dia está nubrado, está frio, aí você diz, ah, que coisa triste. Não, você sabe que é uma passada só. Não é isso? O sol, o profeta diz, ainda continua ali em cima. Se você tomar um avião aqui, subir aqui uns 3 mil metros para cima, aí, 4, 5 mil metros, e já passou das nuvens, já estão na presença do sol. É uma nuvenzinha que parou em cima de você ali. É, uma nuvem que está deixando gotejar água ali, mas logo acima o sol está ali. Então, você sabe que é tudo uma passada. Como disse o salmista, no Salmo 23, ainda diz que eu tenho que passar pelo vale da sombra da morte, não temo. Porque tu estás comigo. Então, mas é a pior coisa, passar pelo vale da sombra da morte, mas tu estás comigo, eu não estou com medo. Então, isto é poder verdadeiramente ter confiança. Mas eu quero ler, senão eu começo a falar, e eu quero mesmo é que nós escutemos o que o Irmão Brana diz. Aqui nós estamos falando, então, do poder, do poder da palavra falada. Nós encontramos na passagem, eu não vou ler, mas está aqui em Lucas, capítulo 7. Aqui nós encontramos aquela passagem do centurião romano. Ele estava com um problema sério na sua casa. Ele tinha o seu rapaz de criação, lá o seu criado, e estava muito mal. A medicina não tinha resolvido. Veja que ele era um comandante do exército romano. E ele foi a Jesus, mas ele disse, eu não sou digno. Eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Ele reconheceu que ele era um pecador, se humilhou, mas diga a palavra somente. Quer dizer, ele nem disse, olha, senhor, vai na minha casa. O senhor iria, porque o senhor vai na casa de Zaqueu, que era um pecador também, convidou. Jesus até se ofereceu para ir, né? Mas ele disse, senhor, eu não sou digno. Mas o senhor disseram a palavra, o meu criado vai ser curado. E o senhor disse que não tinha encontrado tanta fé, nem mesmo em Israel, do que daquele idólatra, pagão romano, que creu de tal maneira. E disse, diga a palavra, e o meu criado será curado. E Jesus disse, vai, será feito segundo a tua fé. Ele retornou, e quando chegou em casa, o criado estava curado. Perguntou a que hora, foi exatamente a hora que Jesus tinha falado. Naquela hora ele ficou curado. Vê, então, reconhecer que nós não somos merecedores, mas que ele é capaz de fazer qualquer coisa. Mas, como eu disse, eu quero ler, então, começar a ler. Do parágrafo 16, 17, aqui o profeta diz, eu gosto da atitude desse centurião, sobre a qual nós acabamos de ler, mas não tinha lido a escritura. Ele era um homem que se sentia indigno, contanto que você esteja no sentido, contanto que você esteja se sentindo indigno da bênção que você está pedindo, você está apto para recebê-la. Você não pensar que você é merecedor, como o jovem Henrique disse, senhor, eu já fiz tudo, eu já guardei os mandamentos todos, desde criança. mas o que eu posso fazer para ser salvo? Quer dizer, posso pagar um bom dinheiro, alguma coisa? Não. Ele estava se justificando, esse aqui não, esse aqui não tinha nada que se justificar. Mas, o profeta diz, quando você chega a um lugar onde você acha que Deus simplesmente deve isso a você, porque você tem tantos anos de fé, porque você talvez fez alguma coisa boa, então você não está em condição de receber. É aí quando você está enganado, quando você pensa que Deus está devendo a você. Estamos nós em débito com Deus sempre. Não Deus em débito conosco, estamos em débito com Deus. Esse romano italiano, o que quer que ele fosse, disse, Senhor, não sou digno de que entre debaixo do meu telhado, e nem mesmo me julguei digno de vir visitar-te. Mas, eu tenho fé, eu sei que tu és um homem sob autoridade, e tu não tens que vir à minha casa colocar as mãos sobre o meu servo, tu não tens que vir aqui e fazer qualquer oração, é somente falar a palavra, e isto vai acontecer. Ele creu. Ele creu. Mombrana disse que, muitas vezes, em campanhas, mulheres pecadoras vinham à filha de oração e saíam curadas. E mulheres santas não eram curadas. tinham o mesmo problema e saíam do lente. Talvez, até murmuravam, não sei, aquela pecadora lá, mandou um orou e foi curado o câncer, e eu, continuo enfermo, talvez se justificava, dissesse, eu mereço, veja como eu tenho vivido para Deus. E a outra chegava ali, mas não merecia nada, mas crendo que Deus ia fazer algo, que Deus fazia. Deus faz. Vê. Diz o profeta, ele sabia que aquele era o filho de Deus e que cada doença, cada demônio estava subordinado a ele, é Jesus. Amém? E tudo que ele tinha que fazer era apenas falar a palavra. Amém? Você viu o poder da palavra? Porque cada demônio tinha que lhe obedecer a sua voz. Você crê nisso nessa noite? Perfeito a pergunta. E cada demônio tem que obedecer a sua voz? Cada demônio obedecerá a Deus. Tem que obedecer. Tudo obedece a Deus. E o demônio vai obedecer o que você obedecer se você tiver fé. não é mérito, é fé, crer. Aleluia. Josué parou o sol. Isso é verdade? Ele pergunta. Você vai pedir para um homem intelectual e vai rir de você. E você não aprendeu isso na escola? Que o sol não anda? mas Deus não tem que dar explicação para ninguém, não é? Como é que Deus fez isso? Ele não tem que explicar. Já pensou Deus ter que dar explicação para cada incrédulo? Não, não. Porque nós vivemos por fé. Nós vivemos por fé. O justo viverá da fé. Fé não se explica, se crê. Então, ele disse, alguém disse, todas as coisas são possíveis para Deus. Nada é impossível. mas todas as coisas são possíveis para você também. Porque a Bíblia diz, esses sinais seguirão aos que crerem. Na verdade, Deus não tem que fazer nada em prol dele. Deus não trabalha em prol de si, ele trabalha em prol do seu povo. Falamos, o que foi aqui, que os problemas de Deus somos nós. Deus tem muitos problemas. Nós somos seus filhos. e ele está sempre querendo que nós deixemos ele resolver nossos problemas. O profeta diz, quando você tenta fazer por si mesmo, então você vai ter muitos problemas, você vai aumentar o problema. Mas quando você entrega para Deus, então tudo é resolvido. Nada é impossível para os que creem. Tudo é possível. Ele traz você aquilo se você apenas souber quem é Deus. O título da mensagem é quem é Deus, afinal. E aonde ele está? Essa é a questão. Já ouvimos que Paulo disse em Romanos 8, Romanos 10, 8 e 9, que ele está junto de nós. Ele está dentro de nós. Ele está na nossa boca. Não é isso maravilhoso? Bem, eu estou receoso de que a igreja não conheça a sua autoridade. O profeta está perguntando, está dizendo, está afirmando, não perguntando. Está fazendo uma afirmação. Estou receoso que a igreja não conheça a sua autoridade. Receio que os homens nascidos do Espírito Santo não percebam onde está a sua autoridade. Nascido do Espírito Santo e não percebe sua autoridade. Ou a autoridade que Deus tem permitido a sua igreja. Ele deu a sua igreja. Ao ponto que Paulo fala em Efésios 1, 2, 2, 2, 3, ele disse que a plenitude de Deus está na igreja. Eu te darei a chave do reino. Ele disse a Pedro. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. Tudo que desligares será desligado. Onde está o poder de Deus? Na sua igreja. Deus não está agindo em outro lugar. Veja, eu lhes dou poder sobre as serpentes, sobre todos os tipos de doenças. Nada lhe causará dano. Isso é para os crentes. Amém? Mas o profeta diz, vamos ver quem é Deus? Onde ele está? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele segue dizendo, vamos retornar e descobrir em um minuto quem é Deus. Este é um pequeno quadro que eu quero mostrar para vocês. para que vocês possam obter uma concepção de que esse ser está em nosso meio esta noite. E vocês possam ter uma pequena concepção que ele está em nosso meio esta noite. Que está se movendo aqui entre nós se você pudesse somente perceber quem é este, a cura seria secundária, quer dizer, uma coisa secundária, ou uma coisa menor para você, se você pudesse ver quem ele é. Amém, Senhor Jesus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Mas ele segue aqui. Isto é como uma criança brincando em frente de uma porta. Mombana comparando o Filho de Deus. Quero que você se fixe. O Filho de Deus. O profeta disse que ele era o Filho de Deus, o Logos. A luz. A foto não está ali, né? Aquela luz que foi e o Israel apareceu para Paulo no caminho de Damasco e foi fotografada sobre o Sete Anjos. O Logos. O profeta disse que ele estava brincando. O Logos, eu posso vê-lo lá? E ele falou assim, disse, haja luz. e não havia nada quando ele falou isso. Não havia nada. Ele falou e aconteceu. Mas, houve algo que aconteceu. Quando ele falou, um átomo voltou lá e começou a girar. E a girar dessa forma, o sol começou a vir à existência. Começou a aparecer luz. Amém? Porque ele disse, haja luz. Aí havia, aí está a autoridade. Falar a palavra certa. Amém? E ele começou a aparecer. de onde ele fez isto? Não sei. De onde apareceu esse átomo? Como que uma célula multiplica-se? Uma coisa que precisa um microscópio para ver e pequenininho forma e vira um corpo. Vai se multiplicando, multiplicando, assim. ali estava o sol começando a aparecer. De onde ele veio, não sei. Não havia nada de onde fazê-lo. Não havia nenhum material para fazê-lo. Mas ele veio à existência. Mas ele cria em sua palavra. Ele cria no que ele estava falando. Ele não falou por falar. Ele cria no que ele estava falando. E ali estava a luz. Amém. Eu posso ver, então, um pedaço sair do sol, assim, voar, como um meteoro, meteoro, e depois de alguns milhões de anos, talvez, do profeta, cem bilhões de anos, se você quiser chamar assim, isso circulou saindo, e eu vejo ali, observando, e isto cai aqui. E ele para depois disso, depois de alguns milhões de anos, e deixa o suspenso ali em órbita, e aqui sai mais um voando do sol vai bem aqui e fica de suspenso. O profeta mostrando que do sol foi saindo pedaços e formando os planetas. Como nós saímos de Deus e voltamos para ele. Mas eu me chamo a atenção, não sei se eu anotei, mas diz o profeta, ele a terra estava longe, ela estava fria, era gelo, tudo congelado, aí ela aproximou ela um pouquinho, ajustou ela, botou ela em órbita certa, e o gelo se derreteu, formou os rios, mar, fez uma separação das águas, trouxe vida. É tão comum você ver uma árvore produzir frutos, você planta ali uma sementinha, daqui a pouco está um pé de laranjeira, daqui a pouco você tem um pé de moranga, de abóbora, sei lá, mas da onde veio isso? Isso tem uma origem, foi a palavra falada de Deus. Você vê a ciência manipulando fazendo as coisas híbridas, mas não pode criar nada, eles podem apenas hibridar as coisas, mas a criação tudo é Deus que criou. Amém? Então, diz o profeta, ó, de volta àqueles dias, os dias antigos, eles olharam para essas coisas, hoje, ele tem sua Bíblia escrita aqui, hoje, o profeta diz, primeiro ele escreveu o Zodíaco nos céus, ali estava a Bíblia, a primeira Bíblia foi o Zodíaco, o firmamento anuncia as obras de suas mãos, a criação toda, e hoje nós temos a Bíblia escrita, mas ele disse agora, eu posso vê-lo falando com esse mundo suspenso ali, como um pedaço de gelo ali, falando com essa terra com um pedaço de gelo ali parado em órbita, o que quer que fosse, bem distante, e ele moveu isso para cá, chegou mais perto do sol, e eu posso ver essa luz sair, ver? Agora, o pai, do pai veio a luz, o filho, e eu posso ver aquela luz desmovendo-se aqui, puxando a terra para mais perto, mais perto do sol, amém? Não foi isso que ele fez contigo? Você estava frio, você estava andando assim, nas tontas, fora de órbita, indo lá tomar um cigarro, beber mais um pouco de cachaça, desordenado, a mulher correndo para casa para assistir novela, porque não sei o quê, e de repente algo te empurrou. Você sentiu algo diferente. Era um filho te puxando para perto do sol. Veja, levantar a água, separando a terra, a terra da água e assim por diante, e então ele começou a criar. Ele fez os peixes do mar, a vida vegetal, colocou o gado na colina, tudo parecia bom para ele. Mas ele disse, para quê? Eu quero pessoas que estejam ali. Como diz o apóstolo João, o apóstolo Paulo, falando aos Romanos 8, diz que toda a criação foi criada para a glória dos filhos de Deus. Que o homem caiu, a criação caiu com ele. Deus viu os animais andando, correndo, as árvores, os frutos. Ele, não, vou criar alguém semelhante a mim que eu possa estar com ele. Alguém que me entenda, alguém que me veja, que me ame, seja meu filho, minha filha, e eu vou colocá-lo ali. para viver naquilo que eu criei. Amém? Então ele disse, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Não é isso? Então ele fez o homem. Deus é Espírito. Era Espírito. E ele tinha que ser um homem, ele tinha que ser um homem Espírito, feito a sua imagem. Então o homem criado, em Gênesis 1,27, é um homem Espírito. E depois formou esse homem, e você vê que os teólogos, eles às vezes escutam alguns pregando, e eles chegam ali e estropeçam, eles falam do homem criado, e depois eles não sabem do homem que foi formado na terra. O homem que está lá em Gênesis 1,27, criado. Depois o homem formado está em Gênesis 2,27. Ele o colocou aqui na terra para liderar a vida de mal, e assim por diante. Mesmo como o Espírito de Deus deveria liderar a igreja hoje. Igual. A mesma coisa como o Espírito de Deus deve liderar a igreja, Deus colocou o homem, os seus filhos, para liderar toda a criação. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, ele prossegue aqui. Então, observem. Ele estava aqui na terra, e lhe deu uma companheira, falando do primeiro homem. O primeiro homem, você não pode vê-lo. Deus, o segundo homem, era um halo. Você está mostrando Deus como homem, porque se Deus criou um homem, e esse homem é a sua semelhança, então Deus é um homem. Só que o primeiro, Deus, não podia ser visto, o segundo podia se ver como uma luz. Então, esse homem se tornou um homem de carne. Aleluia. Para ser o quê? O tabernáculo de Deus. Paulo disse, vocês não sabem que vocês são o templo de Deus? Que o Espírito de Deus habita em vós? Ele disse, nunca você pegue o templo de Deus e una-se a uma prostituta? Não. Não faça isso. Não contamine o templo de Deus. porque Deus tem ciúme desse templo e é a casa dele. É onde ele mora. Vê? Para isso ele criou o homem, para ele morar no homem. Ele se expressar. Porque o homem, imagem de Deus, é o homem espírito. Mas ele colocou esse homem em forma dos animais, para poder liderar e participar da terra. E esse homem caiu. O primeiro homem, o segundo homem era um halo. E agora ele toma o terceiro homem e o faz como uma pequena nuvem branca. O aproximando-se, podemos vê-lo, o Espírito descendo. E ele é todo homem. Então, essa é a alma eterna do homem. Depois que o homem pecou, ele desfigurou a alma. A Bíblia diz que o Espírito alegre formoseia o rosto. Quando o Espírito está triste, não tem nada que alegre. Tudo fica triste. Não tem dinheiro, não tem casa boa, não tem carro bom, não tem nada. Você vê aqui lá de chinelo de dedo, com a roupa velha, alegre. E você vê aquele que tem, não falta nada? Triste. Porque a alma está triste. Falta segurança por dentro. Vê? Depois que o homem pecou, ele desfigurou essa alma. Trevas, escuridão entrou nele. Ficou desordenado. Faz coisas loucas, anda pra lá, pra cá, porque está fora de ordem. e então Deus desceu e viveu no homem, sofreu com o homem para redimi-lo. E o Espírito Santo entra no homem e manda a escuridão e o pecado para longe do homem. Amém. Não é isso maravilhoso? e o traz de volta para um companheirismo perfeito, uma parte de Deus aqui. Aleluia. Não é isso maravilhoso? Agora, nós, pelo sangue de Cristo, que nos purifica do pecado, nos tornamos filhos e filhas de Deus, nos quais Deus habita. Amém. Agora, ele continua perguntando, quem é Deus? Onde está Deus? Aleluia. Aquele que se levantou ali e lançou as estrelas de suas mãos, o profeta diz que ele estava como brincando, jogando elas, formou a Via Láctea e tudo, ele estava como brincando com elas. Lançou os mundos de suas mãos, fez as coisas que não aparecem a divindade e a própria divindade vive no homem. Aleluia, o Criador que fez os céus e a terra vive na raça humana. Amém? Isso é tão simples, mas é tão grande, tão esplendoroso ao mesmo tempo. Ficamos aí nos queixando, brigando, que nem duas crianças brigando por um carrinho de plástico, lutando, brigando ali, enquanto que temos tudo, tudo é nosso. Aleluia, ele vive na raça amada. Amém? bem, não é de se admirar que aleijados, quando você se dá conta de que eles podem se endireitar, o Criador está aqui. Não é de se admirar que os olhos dos cegos, que não podiam ver, são abertos. O Criador está aqui, o Criador. Perceba que ele está aqui. Aleluia. A Bíblia diz, somos filhos e filhas de Deus. Somos sua descendência. Temos o seu DNA. Amém? Então, somos algo como Deus. Como Deus foi. Jesus mesmo disse, está escrito na vossa lei, vós sois deuses. Está no Evangelho de João. Ele disse, por que vocês me acusam de dizer que sou filho de Deus se a própria lei diz sois deuses? Nós nos tornamos uma parte de Deus. Filhos de Deus por adoção através de Jesus Cristo. O verdadeiro homem. Aquele homem caiu primeiro, ele veio segundo Adão e venceu a morte. E a Bíblia diz que nós fomos adotados, somos coerdeiros com ele. Eu devo até ler isto, para que não entendamos melhor como está escrito. aqui em Romanos 8. Aleluia. Versículo 15. Vamos ler desde o versículo 15. Não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos. Filhos por adoção. Pelo qual clamamos Amba Pai. O mesmo espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus com herdeiros de Cristo. Quer dizer, com ele, se é certo que com ele padecemos, ah, mas eu não gostaria de padecer. Eu gostaria de um paraíso aqui, mas aqui não é o paraíso ainda. Aqui uma batalha. Aquele que vencer sentará comigo. Aí sim. Daí ele vai dizer, não chores mais. Tudo tem passado. Amém? É, coerdeiros com Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. E em seguida no verso 18, Paulo disse, porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Não dá, ele disse. ainda que eu não nunca passei nada parecido que Paulo e que nem vou passar. Açoitado, jogado como morto, preso, calabouço. E ele escreveu, não, não dá para comparar. Ele não estava falando de alguém, ah, Paulo, tu nunca passou nada. não, ele passou. Porque a Bíblia está dizendo aquilo que sofre com ele. Ele disse, mas não tem comparação. A glória que nos está revelada, não é? É muito superior. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Portanto, se você perceber que o próprio Deus que fez o barro, a terra e tudo, fez a terra e tudo que está aqui, pegou aquele barro e fez todos os barros. Tudo que tem na terra, tem nós. Os elementos da terra estão em nós. É uma coisa engraçada, não é? Você vai na terra, todo o potássio, ferro, cálcio, petróleo, tudo que está, os elementos da terra, está no nosso corpo. Você já viu crianças comendo terra? Está faltando certas coisas que tem na terra. Ela está precisando. E eu, quando era pequeno, tinha que comer uma determinada pedrinha de barrenta, amarelinha, que tinha assim, eu comia. Certamente, a comida não era muito variada, faltava alguma coisa no corpo que eu ia buscar na terra e não me fez mal. Eu ficava com medo disso aí, vai me matar, eu pensava. Mas eu não podia ver uma pedrinha daquela, que nem os caras viciados em cocaína, que vêem uma coisinha branca ali, que era pegar, eu as pedrinhas eu comia. Porque a gente não tinha uma variedade de comida, comia sempre quase a mesma coisa. E como criança, talvez faltava aquilo, algum suprimento. Como disse o irmão Brana, que tinha um menino que comia pedal da bicicleta, dava a bicicleta para ele e comia os pedaços de borracha. Alguém aqui já comeu os pedaços da bicicleta? Não tem ninguém, não é? O profeta, ele se for fazer um exame, faltava enxofre, não é? Faltava enxofre e na borracha tem enxofre, então ele estava comendo os pedaços da bicicleta para suprir a necessidade do enxofre, não é? É. Então, ele está vivendo entre os homens. onde está a nossa fé, amigos? Oh, aleluia! Onde está a nossa fé, amigos? Diz o profeta. Ele disse, essas coisas que eu faço, quando eu, quando ele esteve aqui na terra, ele disse, vocês farão maior do que essas. Ele não disse, olha, vocês vão ter que me chamar lá quando vocês tiverem algum problema, não, para que chamar se ele já está aqui? Você tem que ter certeza que ele está em ti, não apenas contigo, porque ele disse, eu estarei em vós, convosco e em vós. Você vê alguns da denominação dizendo que Deus está lá entre eles, é verdade, a Bíblia diz que ele estaria entre os rebeldes também. Salmo 68, 18, diz que ele habitaria entre os rebeldes e faria sinais, mas nos seus filhos está neles. É? Maior do que essas vocês farão, porque eu vou para meu pai. e todas as coisas que desejarem, orando, creiam que tu terás. A palavra não deve ser algo para simplesmente nós discursar algo, deve ser para ser crida. Levantar sua cabeça e seja um filho de Abraão. Que Deus deixou ele esperar 25 anos depois que ele deu a promessa. E o profeta disse que ele velhinho lá, tortinho, mas ele olhava para Sara e via já o filho nos braços dela. Até que Deus o renovou e trouxe o filho. Este é o Criador falando do profeta. Você está vendo? Este é o Criador falando. Então, isso não é colocado nele, isso é colocado em nós. Essas coisas. Fareis essas coisas. Então, nós em comunhão, ah, aí está a questão, nós em comunhão, o que Adão perdeu na queda, Cristo restaurou na sua morte. Você crê nisso? Para levar o homem de volta à comunhão com Deus. Aleluia! Para levar o homem de volta à comunhão com Deus. Agora, a igreja se levantou para esta comunhão com Deus. Comunhão como Adão tinha no princípio, no Jardim do Éden. Todo pecado tirado, livre da condenação. O Espírito Santo nos purificando de todo pecado. Agora, você está livre para dar o próximo passo em Deus. Amém? Você está livre. Eu pensei que eu podia terminar aqui, mas vamos deixar para um próximo culto. E só para concluir, Romanos 8, 1 diz, portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não há condenação. Você está livre. Isto é para os filhos de Deus. Vamos nos colocar de pé e vamos cantar mais, vamos cantar o corinho nacional da noiva Somente Crer. Somente Crer. Tudo é possível Somente Crer. Somente Crer. Somente Crer. Tudo é possível Somente Crer. Somente Nada temer Nada temer Tudo é possível Nada temer Nada temer Tudo é possível Somente Somente Crer. Cante agora Crer o Senhor Crer o Senhor Crer o Senhor Tudo é possível Crer o Senhor Crer o Senhor Crer o Senhor Tudo é possível Crer o Senhor 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 E você que está enfermo estamos com muitos resfriados tosse taques ao pulmão nesse tempo de mudança de tempo de frio de umidade mas ele cura também a gripe ele tem poder sobre os resfriados Mumbana diz Satanás pôs sobre mim um resfriado uma gripe eu mandei de volta pra ele ele mandou pra mim eu mandei de volta pra ele você tem autoridade você é um crente você é creno que Deus está em ti ele te salvou ele se manifesta através do seu corpo aqui na terra que é a sua igreja creia somente receba a sua cura agora pela fé no nome de Jesus Pai Celestial nós te agradecemos Senhor por tua palavra te agradeço porque a tua palavra tem todo o poder o Senhor nos deu a sua palavra como o homem dá a palavra para a sua esposa aleluia ele nos deu sua palavra ele nos resgatou Senhor Jesus nós não temos mérito algum nós não somos nada Pai mas tu és tudo e tu nos escolheste nos chamastes para crer em tua palavra e conforme a tua palavra Senhor mandamos que toda a enfermidade vá embora todo o rastreado vá embora toda a doença vá embora todo o espírito de destruição vá embora que o poder do nome de Jesus traga a liberação libera a mente desse filho dessa filha tira toda a dúvida liberta por teu poder Pai que estão entregue nas tuas mãos Pai no nome do Senhor Jesus dizemos obrigado Pai Santo louvado seja teu santo nome em nome do Senhor Jesus oh Pai Santo obrigado por tua palavra aleluia nós não cremos na dúvida de Satanás nós cremos na fé de Jesus Cristo no poder do nome de Jesus os entregamos nas tuas mãos Pai e os declaramos completamente livres para a glória do teu nome é a nossa oração Pai no santo nome do Senhor Jesus em nome de Jesus que o Senhor os abençoe creia somente agradeça a Ele porque Ele já levou sobre si nossas enfermidades e pelas suas pisaduras nós já fomos sarados de Deus